Fala pessoal, fala seus cabras safados, lindo, maravilhoso que eu amo tanto Sejam bem-vindos pessoal a mais um episódio de Minecraft Unicórnio Tô brincando galera, mais um episódio de Minecraft Apocalipse pra vocês E se vocês curtem Minecraft Apocalipse, é muito importante que vocês deixem seu like aí debaixo do vídeo É muito importante mesmo, eu conto demais com o apoio de vocês pessoal, demais demais mesmo Vamos tentar pegar uma meta, sério, uma meta de 35 mil likes Se esse vídeo passar 35 mil likes, eu já vou ficar muito feliz Então se você curte o canal, curte os meus vídeos cara, mostra o seu amor pelo JazzGhost Deixando um rápido e simples joinha, é muito rápido mesmo, beleza? Deixa eu começar meu vídeo de hoje, vendo se eu tenho alguma coisa aqui Não, tô sem comida, mas isso aqui serve por enquanto Galera, o que nós vamos fazer hoje? Eu quero fazer um item muito bacana que é o Jetpack Olha só pessoal, o Jetpack, aquela famosa mochila jato que a gente sai voando Eu queria tentar fazê-la, pra gente poder fazer um Jetpack, ele não parece ser tão difícil Olha só, a gente vai precisar de dois Steels, que eu já tenho eu acho Ó, dois Steels aqui Nós vamos precisar desse Team, que não é difícil de achar Basic Control Circuit e Basic Gas Tank A gente vai precisar de quatro Headstone Eu não trouxe, eu acho que eu não trouxe na verdade Eu tinha lá na nossa base, mas eu não trouxe Tudo bem, nós vamos descer lá pra baixo e vamos achar, não, vamos descer lá pra cima Nós vamos achar e nós vamos precisar também desse Osmium, bastante Osmium Tanto pra esse Basic Gas Tank, quanto Basic Control Circuit, tá vendo? Então, beleza galera, vamos lá, de qualquer jeito, olha só Ai! Nossa Senhora, eu quase morrendo Eu comecei a escavar aqui pra gente ir lá pra baixo E eu já achei os primeiros Teams, mano Nossa, minhas ferramentas estão acabando, ainda bem que eu tô perto de casa Ó Isso aqui tudo é Team, mano, vou pegar tudo aqui E eu acho que a gente já vai ter o suficiente Boa, agora é só pegar E aí a gente já vai refinar ele Eu acho que a gente precisa de só três Na receita completa aqui, viu? A gente vai confirmar isso agora, ó Pera aí, ó, Team Aqui, ó Três É, o resto é só Osmium É Não, beleza, tá tudo certinho, galera Perfeito O Team já tá na mão Eu tô contindo o mecanismo, mas serve os dois, tá vendo? Ó, Modern Warfare Mecanismo E tá meio diferente, eu tô achando Mas, tá Enfim O que importa é que a gente conseguiu Agora eu vou descer mais Ah é, deixa eu fazer mais umas picaretas aqui, pessoal Na nossa Working Station Porque a situação tá meio braba, né? Então eu vou fazer aqui, ó Mais uma picareta de ferro Que a minha vai acabar em breve E vamos continuar descendo Em busca de mais minérios Eu tava lendo, pessoal Que o Osmium, ele não é muito difícil de achar, não A gente basicamente acha ele no mesmo nível que ferro, tá ligado? Então, não deve ser tão difícil Sabe uma parada que eu tive uma ideia? Como eu tô só querendo esse minério Eu pensei da gente ir pra nossa caverna Boa Eita Pronto Fomos pra nossa caverna Aqui embaixo Tem umas cavernas, certo? Eu acho que a gente vai conseguir achar mais fácil esse Osmium Se a gente vir por aqui Porque ficar fazendo abertura e tal Eu só tenho que lembrar Onde tá a caverna que a gente explora Será que tá sem... Aqui, ó Peraí Esse aqui é Osmium, não Esse aqui é Tim Esse aqui é o outro Tim Eu lembro que tem uma caverna por aqui Quando a gente descer, né? Ó A gente vai descer Esse aqui é Lead Tá Eu acho que é uma das aberturas aqui, olha Que isso Eu tenho que ficar de olho nos minérios Porque eu não conheço Deixa eu ver aqui, ó Osmium Vamos escrever aqui, ó Osmium Tá Ah, então é esse aqui, ó Ele é parecido com o Tim Ele é a mesma textura, na verdade Que é esse Tim Que a gente acabou de pegar É aqui Aqui, ó Não, esse aqui é Silver Tem uma caverna por aqui? Não, não é por aqui Galera, eu lembro que tinha caverna, mano Eu sou muito azarado, galera Eu sou muito azarado Apareceu Acabou de dar spawn dos monstros aqui, velho Eu tava sozinho aqui Numa boa Apareceu os monstros Agora, velho Calma Eu tenho como tampar isso aqui Olha lá, velho Olha os bichos ali, mano Olha os bichos, vem aí Olha os bichos vindo, mano Eu acabei de achar o Osmium, mano Beleza Acho que aqui eu tô seguro agora Posso pegar Numa boa Só que eu não lembro quantos Osmium eu vou precisar Nossa, mas a tia aqui tá grande, hein Boa Tem mais pra cá Tá, eu consegui quantos? Eu consegui 10 Nossa, 10 Osmium Beleza Deixa eu colocar aqui, ó Só pra garantir Jetpack, ó A gente vai precisar de 1 pra esse E 4 Não, beleza Beleza A gente já pode voltar pra nossa base Falou, galera Casa temporária Casa na cidade Beleza Aí agora Eita Blood Moon, mano Lua vermelha, galera Meu Deus Tá É bom Eu não posso sair de casa, galera Tá meio vermelho A tela Se vocês perceberem É quase da lua Tá Eu vou colocar aqui agora O Osmium War Pra refinar Enquanto isso Tem uma outra parada Que a gente vai precisar Ah, eu não peguei Redstone Droga Pronto, pessoal Redstone foi pego Finalmente, cara Não acredito que eu esqueci Tá A gente vai precisar, pessoal Desse Metalurgic Infuser Metalurgic Infuser É isso aqui É, o Prank Eu acho que esse trem Precisa de energia Eu tô com medo De precisar de energia Aí Vai ser ruim Tá De qualquer jeito Já tá tendo um Osmium Que vamos fazer, mano Precisando de energia Ou não A gente vai fazer ele Nós vamos precisar de Duas Fornalhas Tomara que não precise de energia, mano Beleza Um, dois Duas fornalhas Nós vamos precisar De ferro Que a gente já tem E a Redstone Beleza Tá Vamos colocar aqui, ó Ai Ah, não tem Tem como sim colocar Achei que não tinha Já foi, já Pronto Nossa, já conclui Os índios automaticamente Que legal Tá Vamos colocar o Metalurgic Infuser Aqui Ai, mano Precisa de energia Não, 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 não Basicamente Colocaria um Osmium Ingote aqui Só que precisa de Ai Fonte de energia Bom, enquanto isso A gente pode já fazer O tanque Que meio que é a energia Do jetpack É o tanque de gás Do jetpack Que é bem fácil de fazer Basicamente é isso aqui E eu tenho que encher Ele ainda de gás Eu não sei como que enche Mas, por enquanto A gente Como a gente não precisa Arrumar uma fonte de energia Pro Metalurgic Infuser De qualquer jeito Eu vou focar nisso agora Depois eu preocupo Encher o tanque de gás Maluco Tá tudo muito vermelho Pessoal Vamos aproveitar Vamos fazer uma zoeira aqui, mano Eu nem sei se eu deveria fazer isso Mas, ó Que isso? Tô com paralisia, mano Nossa, velho Os monstros conseguirem me atacar Daqui de dentro Sério? Tá Sobrou essas escadas aqui Que eu ainda não utilizei Pra descer Lá pras cavernas Que eu vou fazer isso A partir desse caminho Aqui, né Mas eu queria usar Pra ver como é que eu esquema aqui, velho Mano Olha como tá vermelho o mundo Que medo, velho Cadê a lua? Caraca, mano Eu sei que a gente tem esse mod No hardcraft Mas eu nunca cheguei A utilizar Mano, eu vou voltar pra casa Tô com medo, tô com medo Eu nunca cheguei a ver isso Lá no hardcraft Eu tô vendo É a primeira vez aqui no apocalipse E eu tô com medo O Júnior e o Matos Me contaram, galera Que tem dois jeitos A gente fazer rápido e fácil A gente pode fazer Através desse Hit Generator Ou usar Redstone mesmo Redstone é bem mais caro Do que usar o Hit Generation Porque o Regeneration Funciona A base de lava Mas como Redstone Ah, isso aqui é um rubi, mano Olha Nossa, mano Eu conheço mil rubis diferentes No Minecraft Cada um com a textura diferente Mas Ah, isso aqui tá servindo, galera Isso aqui pra mim serve Como eu só preciso de um bloquinho Olha, se a gente colocar aqui Jetpack, ó Eu preciso de um, velho De um De um aqui, ó Preciso de um só, velho Se eu transformar um Então com Redstone mesmo Eu consigo fazer E tava mostrando o tempo todo Que com Redstone dava, velho Eu sou um jegue mesmo Hahaha Tá, não tem problema Vamos continuar procurando mais Redstone Aqui, ó Aqui, ó Oh, maravilha E é bom, né, pessoal Porque Redstone a gente consegue fácil E quando a gente quebra aqui Vem um monte Então Olha lá, ó 48 Redstone já Vai ser fácil a gente encher aquele tanque lá Véio do céu Tá muito vermelho, mano Tá ficando cada vez mais vermelho Tá parecendo um filme de terror Mas vamos lá, ó Vai aumentando Será que eu preciso encher até o máximo, mano? Porque senão não vai dar, velho Vai, 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 vai Tá, beleza Eu consegui fazer isso Agora como é que eu transformo? Faço funcionar mesmo Agora eu coquei o resto da Redstone nesse raiozinho E agora, sim O processo tá passando, galera É mais ou menos um tempo, acho que de uma Não, um pouquinho mais demorado Que uma fornalha comum, galera Mas aí, ó A gente vai conseguir o chip Parece um chip aquilo lá Um chips Haha Conseguimos o circuito básico Que já é o suficiente Pra poder fazer aqui A nossa O nosso TKHT, cara Tá ligado? Tá, beleza A gente põe Vai, será que eu não Não é esse, mano? Se não for isso Eu vou ficar com raiva Pera Tá Aí a gente põe aqui Aqui Jetpack Tá Jetpack tá na mão, ó Vamos ver como é que ele é na nossa mão Eu quero vestir ele Como é que eu ponho ele? Oh, oh Que maneiro, bicho Só que ele tá vazio Não vou conseguir fazer ele funcionar Eu também não vou sair Boando na Blood Moon, né Eu não sou doido Agora a gente tem que dar um jeito De colocar gás dentro dele Não Aqui em casa não tem pão, velho Sai fora Eu tive que sair de casa, galera Porque a gente precisava desse balde de água aqui Porque pra poder encher o jetpack A gente vai precisar de um negócio chamado Electric 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 Separeito Então a gente vai precisar de redstone Ferro E desses Enrichaloi Que é basicamente Utilizar ferro Nessa parada aqui, ó Só que a gente vai precisar de bastante, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar aqui Beleza Aí eu vou precisar de quantos? Deixa eu fazer as contas aqui, galera A gente vai precisar de um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vamos sair de sete, então Então vamos lá A gente vai botar sete ferros aqui Demora É chato Demora Eu vou botar até mais redstone aqui Beleza Outra coisa que a gente vai precisar também São de dust, pessoal Dust em geral E pra gente poder fazer essas dust A gente vai precisar desse martelo aqui, ó Ele é facinho de fazer também Eu só vou precisar de um fio Dois ferros Eu só vou precisar de mais ferro, mano Eu tô achando, viu Aqui, ó Opa Dois ferros aqui Aí eu tenho que ver como é que faz, ó Põe aqui Beleza Pronto Conseguimos o engineer hammer Será que eu consigo fazer com o ingote? Deixa eu fazer aqui, ó Osmio Se eu botar isso aqui Não Eu preciso do minério Sério? Eu preciso do minério? Isso aqui tá ficando cada vez mais técnico e difícil, galera Bom Pra gente poder utilizar aquele martelo que eu acabei de fazer Eu precisaria do encantamento que não deve ser mencionado Porque ele só funciona, galera Se a gente tiver o bloco inteiro Desse jeito aqui Então como a gente não tem o encadamento que deve ser mencionado Pra pegar o bloco do minério Nós vamos precisar de alguma ferramenta tipo esse crusher aqui Eu já fiz esse steel casing Aí agora eu consigo fazer Olha, eu tava fazendo os chips aqui Agora eu acho que eu já até consigo fazer o crusher Eu não mostrei a receita, pessoal Porque realmente é uma parada bem técnica Bom, eu consegui fazer Agora eu tenho que ver como é que... Tá A gente vai colocar aqui Sei lá Ferro, por exemplo Aí bota redstone É, deu certo Eu vou botar assim Deixa eu ver A gente precisa de quantas dusts pra fazer Eu nem lembro mais o que a gente tava fazendo Olha como funciona a máquina Que legal, galera A gente põe ela aqui Aí ela fica passando isso aqui, ó Como se estivesse esmagando mesmo Plá, plá, plá É bem interessante, galera Aí eu vou conseguir aqui, ó Só preciso de uma gold Já tem duas de osmium e uma de ferro Tá, aí eu acho que a gente já consegue Fazer aqui, ó Vou ver, ó Pã Volta isso aqui, ó Beleza Beleza, pronto Agora Pronto, já conseguimos fazer aqui, ó Pronto, já foi Finalmente Olha o tanto de máquina que eu fiz nesse episódio, bicho Cê é louco, velho Aí aqui, ó Eu sei que a parada é o seguinte A gente põe água aqui Deve botar redstone aqui Meu Deus, é muita água Aí eu ponho a jetpack aonde, mano? Eu sei que basicamente Ele vai pegar o hidrogênio da água, entendeu? Vai ter aqui um negócio de oxigênio, hidrogênio e blá, blá, blá Mas é Aqui, ó Tá acumulando oxigênio, mano Tem dois de hidrogênio Caraca, mano Isso aqui vai ser difícil Realmente a máquina é bem interessante Ela puxa a água E separa o que é hidrogênio e o que é oxigênio Lembrando que a fórmula da água é H2O H de hidrogênio e O de oxigênio Mano, isso é muito legal Eu venho aqui e ponho o hidrogênio Olha, ele suga o hidrogênio Aqui não vai adiantar de nada Porque ele não funciona a base de oxigênio Só que pra mim que a gente precisa de muita água Pra fazer esse bagulho funcionar, mano É difícil Só que eu queria pelo menos testar Pra ver se vai Como é que eu faço pra... Ah! Mano, é igual GTA, velho Eu tô me sentindo GTA Acabou Não me disse que acabou Ah, não sei Não, mas a gente tá voando Olha Que legal, mano Só que eu não sei usar direito ainda Mas, ó, tem que ficar de olho ali embaixo Mostra, ó O hidrogênio acabando Vamos fazer o seguinte Vamos pro rio ali, ó Usar o balde Nossa senhora Tem que ter um jeito de... De dirigir melhor isso aqui Não é possível que eu tô dirigindo isso aqui direito Mas eu queria usar aqui, ó Pra poder encher os baldes E colocar mais hidrogênio Porque tem muito pouco, ó Vamos colocar aqui, ó Pera aí Cadê os nossos baldes? Vou encher... Beleza, três baldes Isso já vai dar uma quantidade boa de hidrogênio E aí a gente volta pra casa E aí a gente vai enchendo mais e mais Pra ter uma jetpack Com bastante combustível Mas eu quero por aqui no vídeo de hoje Galera, espero que vocês tenham gostado disso aqui Mano, muito legal Acho que valeu a pena demais Se vocês curtiram... Ai, tem que tomar cuidado Não esqueça de deixar mais de like esse vídeo Deixa seu joinha Foi um episódio meio técnico Mas vale a pena Pra gente poder fazer essa parada de joia aqui Que é o jetpack Que eu tô tomando dano e eu morri de queda Burro! Mas vamos ficar por aqui, pessoal Até a próxima Falou-se e fui Tchau, galera!